Salve rapaziada do YouTube, é o seguinte, estou aqui em Tóquio, estou indo agora no Museu de Cera, onde se encontram os maiores cantores de cera do mundo. Meu nome é Ari, eu não estou nem aí. Os atores de Hollywood estão tudo ali, empalhado, não for para o cemitério, estão ali, empalhadinho. Ó, o Museu de Cera é localizado aqui nesse shopping aqui, né? Nós vamos lá dar uma olhadinha, feriadão de verão em Tóquio, vamos lutar. É verdade. Ali é só tomar agulha para refrescar o pessoal aqui do calor. Não, pessoal, chegamos aqui na entrada do Museu de Cera, né? É, ué. Você encontra os molecos de cera, os atores de Hollywood, os cantores famosos, a Lady Gaga. Acabamos de pagar ali, ficou 6.400 ienes, convertendo para dar em conta de 200 reais a entrada do Museu de Cera. Aí logo em frente, aqui ó, já vou fazer a gordinha aqui, ó. Ó, logo de cara quem que a gente encontramos aí. Assustou, Gabriel? Pode cuidar. Cara, é muito perfeito. Princesa e o príncipe. Aí você pode chegar aqui e usar as coisas. Esses aqui são os importantes aqui do Japão, né? Imperador, ministro. Ô, amor, segura aqui pra mim, por favor. Assim, ó. Eu vou aparecer ali naquela tela ali. Vai dar merda! Bom, pessoal, a reunião de hoje é o seguinte. Vem do Brasil pra poder não deixar chegar uma crise de chegar aqui no Japão. Então, se inscreva no canal É NoiJP. É ou não é, meu amigo? Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Eu. Então, se inscreva no canal É NoiJP. Deixa aquele like, moço. Ó o Mandela, véi. Esse aqui foi o cara. Esse aqui é o cara. Esse aqui não tem nem o que falar dele. Quem sabe da história de vida dele, o que ele já fez. Hello? Excuse me. Hi, pode ser hoje? Hello? Ah, só, só, só. Presidente, pra você. Que aqui eu resolvo? Você é preguiçoso, hein? Alô? Hi. Ah, é pra avisar que é pro pessoal se inscrever no canal É NoiJP, pra gente poder chegar a mil inscritos. O que você acha disso? Muito bom. Ah, é, pessoal, se inscreva no canal. Saudoso Ayrton Senna, gente. Representado aqui no Japão também, ó. Ayrton Senna. Cara, é sensacional esse museu. Não tenho palavras pra dizer. Como é top de linha, véi. Agora a gente tá entrando em outro setor aqui dos cantores internacionais, viu, Cê? E aí, B.O.C., você me convidou aqui, certo? Então, vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal É NoiJP, né? É isso mesmo. Se inscreve no canal É NoiJP. Madonna. Dona. Dona. Bye, bye, this is America, bye. Rapaziada, a banda é de novo, é noiJP no mundo. É NoiJP, de Londrina do Brasil para o mundo. Japão, fóquio. Um, dois, três, vamos! É NoiJP, de Londrina do Brasil para o mundo. E aí, galera, tô aqui com o meu amigo Messi. Com a camisa dele que, né, mas é brasileiro, né? Um dos melhores jogadores do mundo. É NoiJP, de Londrina do Brasil para o mundo. Estamos com os paparazzos aqui, todos fotografando É NoiJP. Obrigado, thank you very much. Tô aqui com o meu amigo. Esse aqui é o Pirata dos Caribe. Errou! Olha o Bruce Lee. Terminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger. Cara, é perfeito demais, véi. Like him, inside and outside, blue his house, with the blue little window, and a blue corn red. And everything is blue for him, and himself, and everybody around. He ain't got you, nobody to listen. Terminador do Futuro. I'm blue, I'm blue. I'm blue. O que é pessoal, é o personagem de uma linda mulher, quem já assistiu esse filme para lembrar dessa atriz e desse ator. Parece que o cara está sentado aqui mesmo, olhando para nós, né, velho? Angelina Jolie. Então os detalhes da tatuagem que ela tem, eles fizeram, né? E o ganhador do Oscar do ano como o melhor canal de entretenimento do mundo é NozJP. Muito obrigado, galera, muito obrigado. Não é que eu sugava. Obrigado pelo Oscar. Quero dedicar esse Oscar para todos os inscritos do canal, para todos que acreditaram que o canal ia para a frente, ia trazer essa maravilha que é hoje esse canal. Eu estou nervoso, não sei o que eu falo. Obrigado. Muito obrigado. Se gostaram do vídeo de hoje, daqui do Museu de Siqueira, direto de Tóquio, deixa aquele like e mostra pra gente aí. Se inscreva, você que não é inscrito. Compartilhe, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, que eu vou estar respondendo cada comentário. Cada inscrito meu, me incentiva mais a fazer vídeo igual a esse ou até melhor. Então se inscreva e compartilha. E até o próximo vídeo. Tô de férias. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!